Quanto tempo eu demorei para fazer o meu primeiro... Quanto tempo eu demorei para fazer o meu primeiro investimento em imóveis? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta do Tiago. E o Tiago me pergunta o seguinte, quanto tempo demorou para que eu fizesse o meu primeiro investimento? Sendo que o Tiago já sabia que o meu primeiro investimento foi através da compra de uma casa, através de um leilão da caixa. E aí ele me pergunta, quanto tempo demorou para que eu fizesse a minha primeira arrematação? Então eu vou direto para a resposta aqui. Eu levei cerca de um ano para fazer essa compra. E talvez você possa estar se perguntando, tá Rafa, mas por que levou tanto tempo? Talvez você não pudesse ter feito essa compra em bem menos tempo? E a minha resposta é que sim. Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu já tivesse experiência nesse mercado, talvez sim eu conseguisse fazer essa compra em bem menos tempo. A grande questão é que lá naquela época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu quero aprofundar um pouco esse assunto te dando três motivos ou três respostas de por que eu demorei um ano para fazer o meu primeiro investimento e por que talvez também demore para você um ano ou até mais para você fazer o seu primeiro negócio. Então o primeiro motivo que fez com que eu levasse tanto tempo para fazer o meu primeiro negócio foi porque eu não sabia inicialmente que eu iria comprar um imóvel através de um leilão. Como assim? Isso mesmo. Quando eu comecei a me interessar por essa área de investimentos em imóveis, a minha ideia original era comprar um terreno para fazer uma casa ou dois sobrados ou ainda um pequeno prédio com alguns apartamentos. O problema é que os terrenos aqui da região onde eu moro, eles já estavam caros bastante. E aí nós não teríamos. E quando eu digo nós, eu digo eu e os meus pais, porque quem tinha o capital mesmo para fazer esse investimento eram os meus pais e eu estava entrando nesse investimento como alguém que vai atrás para encontrar boas oportunidades e vai atrás para realmente fazer esse negócio acontecer. Então eu estava com energia e eu estava com vontade de aprender sobre aquilo e eles só iriam fazer o negócio se eles enxergassem que era realmente uma boa oportunidade aquela que eu estava trazendo para a mesa. Então basicamente eu não sabia que eu ia comprar um imóvel em leilão. Na verdade, os leilões nem estavam no meu radar. Eu nem tinha imaginado que essa poderia ser uma boa situação e uma boa forma de comprar imóveis. Mas o que aconteceu mesmo foi que, como eu estava... Mas o que aconteceu mesmo foi que eu enxerguei que estava muito caro comprar terrenos e para fazer uma construção nós não teríamos todo o capital e eu não queria, nós não queríamos usar financiamento ou usar consórcio para fazer a construção. Então teve um momento que a gente desistiu por hora de fazer a construção sobre um terreno. E aí o próximo passo foi tentar investir através de imóveis na planta. Só que isso já era lá por meio de 2012, quase 2013. E nessa época os imóveis na planta já estavam caros o bastante. E aí eu, Rafael, já estava enxergando que talvez não valesse tanto a pena comprar um imóvel na planta como forma de investimento, pelo menos não naquela época e pelo menos não nos empreendimentos que tinham próximo aqui de onde eu moro. E aí que vem o meu segundo motivo de porquê que eu demorei tanto para poder fazer a minha primeira arrematação ou o primeiro investimento é que quando eu vi que tinha essa oportunidade de comprar um imóvel em leilão quando eu percebi que essa oportunidade era realmente interessante que era possível comprar imóveis em leilão com até 50% de desconto A verdade é que eu não sabia muito bem como comprar imóveis em leilão Então eu tive que aprender muito sobre as estratégias em leilão sobre documentação, sobre o que verificar em um leilão para realmente fazer uma boa compra E o terceiro motivo é que mesmo em leilões ou mesmo fora dos leilões é importante encontrar boas oportunidades E aí o meu trabalho realmente aconteceu de forma super forte quando eu fui atrás de centenas de leilões Então eu lembro que eu fiquei pelo menos seis meses pesquisando diversos tipos de leilões diversas oportunidades de leilões e a grande maioria não se encaixava no perfil de imóveis que nós gostaríamos de comprar E aí várias vezes a gente descartava o imóvel ou porque os lances já estavam indo muito altos ou porque nós não tínhamos interesse naquele tipo de imóvel E demorou então mais seis meses entre eu identificar os leilões como sendo uma boa oportunidade Depois eu encontrar um mentor que estivesse ensinando sobre aquilo Porque eu fiz um curso com o Hugo Rocha que estava ensinando sobre leilões de imóveis lá naquela época e eu comecei a aprender então esse assunto e terceiro porque eu ainda tive que ir atrás e suar a camisa para poder realmente encontrar uma boa oportunidade e essa boa oportunidade que eu encontrei e que nós acabamos arrematando isso aconteceu lá em 2012 lá por final de 2012 ou pelo meio de 2012 não tenho mais tanta certeza mas essa boa oportunidade eu vou contar aqui alguns números rápidos dela ela estava sendo vendida inicialmente em um leilão por 128 mil reais sendo que na minha pesquisa de mercado eu encontrei que o valor de mercado daquele imóvel estava próximo de 350 mil reais e aí eu e os meus pais a gente identificou que para que esse negócio valesse a pena ao comprar essa casa que estava precisando de uma reforma e estava desocupada a gente teria um custo então para fazer uma reforma e a gente identificou que o máximo que a gente podia ir na compra desse imóvel seria em 180 mil reais porque ainda tem também os custos com documentação e com leiloeiro mas no final a gente conseguiu arrematar esse imóvel por 182 mil reais e teve ainda mais uns 18 mil reais com esses custos extras com documentação e leiloeiro depois a gente ainda fez uma reforma nessa casa depois essa casa também foi invadida no meio desse processo de compra e a gente teve que fazer a desocupação desse imóvel então aconteceram várias coisas dentro desse investimento mas no final esse imóvel foi alugado ele atualmente está alugado volta e meia ele fica desocupado e a gente tem que ir lá fazer uma pequena reforma para poder alugar novamente tem as suas dores de cabeça mas de uma forma ou outra esse capital que vem através da alocação ele ajuda e auxilia na aposentadoria dos meus pais então esse capital essa renda passiva que nós temos que às vezes nem sempre é tão passiva assim porque dá um pouco de trabalho ter e manter esse imóvel mas essa renda extra digamos assim ela ela supre algumas necessidades que a família tem mas é isso pessoal eu não quero estender muito mais esse vídeo esse vídeo está ficando bem longo se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você quiser aprender algumas estratégias para poder fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário a minha sugestão é que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para que você possa baixar o ebook como lucrar investindo em imóveis aonde eu explico três grandes estratégias que você pode usar para fazer excelentes investimentos dentro do mercado imobiliário mas é isso então deixa aqui embaixo um comentário clica no link para fazer o download do seu ebook e a gente se vê de novo no próximo vídeo forte abraço opa passando aqui só para dar um recado final que é o seguinte se você está achando que está demorando muito tempo para você conseguir fazer o seu primeiro investimento porque você não tem experiência ou porque você não tem o capital necessário ou porque você não tem tempo suficiente para ir atrás de encontrar uma boa oportunidade o meu recado para você é que isso faz parte esses são alguns dos obstáculos que todo o investidor iniciante passa e isso aconteceu comigo porque durante um bom tempo eu não tinha capital para investir e eu acabei só conseguindo entrar nesse mundo e fazer o investimento porque os meus pais teve um momento que eles tiveram então esse capital para conseguir investir mas a verdade é que pode ser que demore sim para você conseguir fazer o seu primeiro negócio talvez demore seis meses talvez demore um ano talvez demore quatro cinco anos até que você consiga construir um montante de 50 mil reais 100 mil reais para que você possa fazer essa compra do seu primeiro imóvel como investimento e está tudo certo está tudo certo porque cada um tem uma jornada dentro desse mercado alguns conseguem fazer investimentos mais cedos outros nem tanto e você precisa entender qual que é o seu passo qual que é o seu momento e de alguma forma fazer as pazes com ele de alguma forma dizer faz parte do show vamos caminhar para poder construir então esse capital necessário se é isso que falta ou para poder construir a confiança e um pouco de experiência nesse mercado e esse aqui então é o meu recado final que você pode ir construindo as suas habilidades nesse mercado que você possa ir construindo o capital necessário para investir e que isso é uma jornada e aí o meu recado final mesmo é que você precisa aproveitar essa jornada mas é isso eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau